Com a cabeça cheia de problemas Até me esqueço que sou e serei algo que não dá Pra concordar com ninguém Não me interessa se alguém diz que eu sou do outro Alguém não prechou Chego a dúvida de me reconhecer Vou seguir em frente Eu chego a dúvida de me reconhecer Vou seguir em frente Eu chego por primeiro Nem que tenha cair, velho, às vezes no mundo Eu chego sempre pro primeiro Nem que tenha cair Várias vezes nesse mundo Papai, ó Reste seguido Nem que tenha cair Nem que tenha cair Nem que tenha cair Vou sempre estar lá Vou sempre seguir lá Vou sempre ficar lá Caralho Vá 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 Vá